O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Tapes tem em pauta os seguintes assuntos. Resposta da Prefeitura Municipal ao ofício nº 81, que trata do pagamento do PEMAC. A resposta informa que não há mais pagamentos referentes ao programa. Também resposta da Prefeitura Municipal ao ofício nº 80, que trata dos repasses à coopercare. E a resposta da Secretaria de Administração do município quanto ao pedido de informações nº 82, que trata da comissão formada para apurar quanto ao furto de uma moto Honda da Prefeitura Municipal de Tapes. Ainda na pauta, o pedido de providências dos vereadores para o concerto das pracinhas do bairro Coab. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores começa às 18h, no Plenário Armando Gross. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores começa às 18h, no Plenário Armando Gross. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores. A sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Legenda Adriana Zanotto